É o nosso Black Week que está aqui na sua televisão, ó quanta animação, claro Black Week é uma vez por ano e a gente precisa aproveitar. Eu sei que você ficou o ano inteiro esperando e obviamente precisa investir esse dinheiro da melhor forma, né? Então fica de olho que além de você aprender artesanato com a gente, sem pagar nada, ainda tem várias dicas durante o programa inteiro. Aumenta o volume e deixe o controle do lado, não coloque no chão, tá bom? Olha, tem ela que não vem faz muito tempo, mas a sua risada vem cheia de alta astral, alegria, paz e tantas coisas boas. Estou falando da Cris Lurico, bem-vinda. Obrigada. Foi um amor de saudades. Eu também estava morrendo de saudades de estar aqui com você. A risada mais gostosa do Brasil. Ah, para com isso. É verdade. Ela veio nos estar a fazer um lindo centro de mesa, como sempre, só trabalhos lindos, né? E essas flores que você está vendo aí são intituladas de Esli, Esli Costa, uma homenagem aqui para a nossa diretora. Sempre homenageando as pessoas, coisas do artesanato, né? Porque precisa colocar nome nas peças. Quer aprender então a fazer a flor Esli? Esse centro de mesa, que pode ser... É uma peça de decoração mesmo, é um objeto de decoração, né, Cris? Isso. Agora fala dessa linha que você estava me contando, que é a exclusividade nossa. Isso, olha. Este fio, ele é diferente, tá, gente? Olha, ele é um fio meio achatadinho, olha. Né? Ele é um fio leve e ele é muito gostoso de trabalhar. Tem alguns trabalhos aqui atrás de mim que foram feitos com ele. Que diferente. Né? E depois eu mostro para vocês, tá, gente? Ele é leve mesmo. Ele é bem leve. Muito gostoso de trabalhar. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela flor. Vamos fazer ele dentro do círculo mágico. Olha, estou segurando a ponta do fio, vou dar uma volta. Vou entrar aqui debaixo dos fios e vou puxar ele aqui. O fio que eu vou trabalhar. Vou fazer um ponto baixo para segurar. E a partir daqui, eu vou colocar 12 pontos baixos aqui dentro. Tá, gente? Então. 12 pontos baixos aqui. Eu já trouxe um pronto. Então, aqui eu tenho 12 pontos baixos. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto e vou encerrar ele com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no meu próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou pular um ponto baixo de base. Vou no segundo e entro com um ponto baixo. Duas correntinhas. Pula um de base. Um ponto baixo. Então, nós vamos ter seis argolinhas dessa, tá, gente? Então, eu tenho ele aqui já pronto com seis argolinhas. Então, eu vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar ele aqui direito. Vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Gente, nós pulamos um ponto baixo, não é mesmo? Então, agora eu vou trabalhar neste um ponto baixo que eu pulei. Eu faço uma correntinha e vou neste um ponto baixo, deixando essa argolinha, essas duas correntinhas para trás. Então, entro com um ponto baixo, vou subir três correntinhas. Paro, seguro aqui. Vou fazer mais três correntinhas para subir. Na minha terceira correntinha, vou fazer um ponto baixo pra poder ficar esse picôzinho. E agora, eu vou descer com um ponto baixo. Então, eu fiz três pontos baixos aqui. Vou fazer um ponto baixo naquela argolinha do ponto baixo que eu pulei. E aqui, eu vou sair novamente este picôzinho. Então, vamos de novo. Olha, três correntinhas, mais três correntinhas para virar. Um ponto baixo na terceira correntinha. Vamos descer com três pontos baixos. E agora, eu vou prender ele naquele ponto baixo que eu pulei. Então, olha, gente, ele vai ficar assim, né? Vou encerrar a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Encerrei a carreira. Agora, eu vou puxar este fiozinho aqui de trás pro miolinho encolher. Lembrando que este fio, vocês vão pegar a agulha de tapeçaria e esconder ele aqui por trás, indo e voltando, tá? Pra ele não desmanchar. Então, gente, ó. Ele ficou assim, ó. O miolinho. Agora, nós vamos trabalhar nestas duas correntinhas aqui. Então, nós vamos pegar o fio roxo. Vamos amarrar aqui. Vamos fazer dois nozinhos pra ele poder ficar bem seguro. Eu passo ele pra esse meu lado aqui, meu lado esquerdo, e vou escondendo ele à medida que eu for fazendo os pontos, tá? Então... Só não esconde da gente, sabe o quê? O quê? O desconto da Black Week. Ah, vou lá. Tá gostoso, tá divertido, não tá? Isso é um artesanato entrando em ação. Ó, daqui a pouco eu volto com a Cris pra você não perder esse detalhe que tá demais, porque essa Flo Slee tá simplesmente um encanto. Quer aprender a fazer a Flo Slee e mais de 16 ideias, mais de 16 ideias? Você precisa aproveitar o nosso desconto porque é a Black Week. Não estou com essa camiseta à toa. É a Black Week. Que incrível, não é? Esse kit tem desconto de 100 reais e você pode aproveitar, receber na sua casa, não precisa sair, não precisa se preocupar. Olha que legal. Esse novelo barroco aqui, ó, é exclusividade. E de verdade isso não é texto, tá Brasil? Não encontra em nenhum lugar esse barroco fast. É exclusividade da vitrine. Se você se inspirou nessas peças da Lurico e gostaria de fazer as mesmas peças e outras ideias que você tem aí em mente ou que você pode vir a buscar na internet ou com amigos, porque a gente vai trocando as receitinhas, né? Você precisa levar esse kit, sabe por quê? Ele tem 100 reais de desconto. Então além, ó, dos seis novelos que você vai receber, vai receber a Resina Endurece, que faz sucesso também no Brasil inteiro, porque daqui a pouco a Cris vai mostrar que pode endurecer algumas partes ou endurecer a peça inteira. São cinco novelos que você vai receber, tá? Cinco novelos e mais de 16 ideias, porque olha só, três DVDs, tá vendo? Cada um tem um tema específico e mais duas apostilas. Tudo totaliza mais de 16 aulas. Sabe o descontão, ó? De seis parcelinhas de R$33,25 por apenas seis parcelinhas de R$16,58. Ô, Jean, você pode repetir, você falou rápido, eu não entendi. São apenas seis parcelinhas de R$16,58. A gente poderia dizer para as dez primeiras pessoas, né? Verdade, porque é um preço especial, mas não. É até durar o estoque. Então não perca tempo, já vai ligando 0800 200 5300 bitrinedoartesanato.com.br. Quando eu digo que o kit é completo, é completo mesmo. Porque além, ó, dos novelos, a Resina Endurece e todas essas ideias aqui, ó, que é um guia, você vai receber agulha para crochê. Pensou que ia sair para comprar sua agulha? Claro que não, né? 0800 200 5300 na internet, vitrinedoartesanato.com.br. .com.br. Ô, Jean, é Black Week, é. Tem desconto, sim, ó, de seis vezes de R$33,25 por apenas seis parcelinhas de R$16,58. Pode parcelar até no cartão de crédito. Então não perca tempo, Brasil. Se não, só no ano que vem. Não vai esperar, né? Até o ano que vem. Sabe nem... Jean, muito barato. Muito barato. Meu Deus do céu. Esses fios aí, elas vão receber tudo em casa. Não vai precisar sair fora as outras técnicas que tem dentro dos DVDs. Gente, aproveita. Tá em conta. É um manual de sucesso mesmo ali, né? Tá muito barato. Mais de 16 ideias. Nossa. Que legal. Essa tem no DVD? A Floresli? A Floresli, não. Não. Mas tem um programa aqui. Sim, tem um programa que você pode estar fazendo e o que vai ter são esses fios diferenciados aqui, gente. Né? Exigividade, né? Isso é tão legal. Já aproveitar e dizer que é círculo, né? Ah, com certeza, né? Círculo é círculo. Se é círculo, é sinônimo de qualidade. E aí, para maiores informações, a Lurico sempre acende embaixo. Tá aparecendo aí no seu vídeo. Telefone e site. Círculo.com.br. Facebook.com.br. Círculo Produtos. A Círculo se preocupa muito com a qualidade mesmo. A qualidade é impressionante. É. É diferente. Lurico, meu amor, use e abuse de círculo. É uma empresa diferenciada, né? É. Tanto que hoje ela tá, assim, no top no mercado. É a melhor empresa em matéria de fios. Eu falei que exatamente é sinônimo de garantia, né? Quando a gente fala círculo, passa uma segurança pra gente de que vai estar tudo certo. Com textura. Enfim. Somos suspeitos. Viva a círculo. Um beijo pra todos. Então, vamos lá, gente. Nessas duas correntinhas, nós vamos começar a fazer as pétalas, né? Então, eu amarrei o fio roxo. Vou subir duas correntinhas. E aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Uma. Duas. Três. Então, eu totalizei quatro pontos altos. Viro, duas correntinhas para subir, um ponto alto no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto de base. Então, gente, eu vou totalizar aqui na carreira de cima, cinco pontos altos, por causa das duas correntinhas que eu subi. Vou fazer três correntinhas, viro a flor pra frente e vou aqui nestas duas correntinhas novamente. Então, vamos lá. Olha, uma. Duas. Três. Quatro pontos altos. Viro. Duas correntinhas para subir. Mais um ponto alto no mesmo lugar. E agora, um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficaremos com cinco pontos altos. Três correntinhas. E vou para a próxima, as duas correntinhas, fazendo a outra pétala. Vamos ter seis pétalas. Olha, gente, ele vai ficar assim, né? Seis pétalas, tá? E agora, nós vamos entrar com o fio verde. Olha, um charme essa flor, hein? Uma gracinha, né? E bem facinho de fazer, já. Muito rápido. Ela tem um efeito diferente, né? Uma volta aqui nas pétalas. Muito legal. Aham. E o que eu acho legal são esses... O miolinho dele, que ele fica todinho assim de pé, igual florzinha mesmo. Quando puxa, né? Muito legal. Então, vamos lá, gente. Aqui nessas três correntinhas, vou amarrar o fio verde. Opa. E a escolha das cores também, né? Ah, esse roxo, esse... O rosa, né? Essas cores se combinam, né? Fechamos ao nome, hein? Tão alegre quanto a nossa diretora, né? Aham. O amarelo, eu gosto muito o roxo. Ah, eu também. E o amarelo, assim, para o miolinho, quando você coloca uma outra cor aqui na pétala, ela se destaca, sabe? É verdade. O amarelo no meio, né? Então, vamos lá, gente. Abarrei o verde. Duas correntinhas para subir e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Eu fiz o lequinho de três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou aqui na próxima correntinha e vou fazer a mesma coisa, olha. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Uma, duas, três. Tá? Então, nós vamos fazer lequinho em todos eles. Olha, gente. Então, ele vai ficar assim, ó. Lequinho em todos eles. Tá? Agora, nós vamos entrar com o frio, o fio cru. Gente, olha. Só na parte da manhã vocês conseguem fazer essa toalhinha, tá? Ela é muito rapidinha. Então, um conselho. Quando eu faço os meus trabalhos, primeiro eu faço tudo o amarelo. Depois eu faço tudo o roxo. É como se fosse uma produção de uma empresa mesmo, sabe? Aí vai muito mais rápido. Agora, aqui pode servir de base para fazer outras peças também, não pode? Pode. Se for aumentando aqui? Pode, sim. Pode fazer muita coisa. Aqui, o que eu estou ensinando mesmo é mais assim, a florzinha. Através dessa florzinha, vocês podem sair também uma peça quadrada, retangular, né? Pode sair uma almofada. Tem várias almofadas aqui atrás que vocês também podem estar olhando aí. Uma mais linda que a outra. Daqui a pouco a gente até mostra todas. Então, vamos lá, gente. Vou aqui fazer uma correntinha e vou amarrar este fio. Nesta carreira, nós vamos começar a emendar as flores, tá? Então, duas correntinhas para subir, dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, eu fiz o lequinho em cima do lequinho, tá? Agora, aqui, ó. Neste intervalo aqui, dois lequinhos, aqui no meio, eu vou colocar dois pontos altos. Um, dois. E aqui em cima do lequinho, vamos colocar o lequinho novamente. Só que aqui, eu vou começar a fazer a emenda. Então, eu vou fazer só três pontos altos, uma correntinha e vou aqui, ó. Vou começar a emendar. Olha, gente. Então, eu vou só dar uma dica e volto para a emenda. Tá bom. Eu já emendo tudo, porque estamos... Meu povo, é ritmo de festa. Por que tanta empolgação, Jan? Logo cedo? Porque Black Week chegou. Você não esperou tanto? Então, olha, quer aproveitar até 70% de desconto? Por isso que é oportunidade, tá vendo? Por isso que a gente fica empolgado mesmo. E você não pode ficar de fora. Você vai ver esse kit agora. Tudo que você precisa de material, para você que está assistindo a essa aula. Se inspirou, gostou muito, decidiu. Teve um encontro com o crochê, um encontro lindo, por sinal. Você não pode ficar de fora. Esse é o kit Quadro Flores em Crochê. É Black Week, aproveite, como eu disse. São até 70% de desconto. E olha que completasso esse kit. Olha que dica incrível. Você vai receber na sua casa, da forma mais bem cuidada, por um preço justo. Cinco novelos, barroco fast. Esse você só encontra aqui. São os mesmos que a Cris está usando aqui para criar essa peça. Vai receber uma agulha de crochê. Essa é boa, tá bonita, hein, gente, essa agulha. Olha, tá vendo aí a resina endurece, que vai chegar também, hein. Vamos mandar para dar aquele acabamento e deixar suas peças mais uniformes, sabe? Dá para fazer coisas incríveis. E sem contar também, todo esse suporte, assim, é literalmente um material para a vida inteira. Você vai receber três cursos da Cris Lurico, com mais de 16 ideias para inspirar a sua produção. Então, aí, ó, dá para você fazer tapete, almofada, jogo de banheiro. Além disso, tem mais dois DVDs e mais apostilas. Então, olha o tanto de material que tem aí, gente. São três cursos. É muita coisa. Esse kit está com desconto de R$100. Então, olha, R$100 de desconto. Esperou o ano inteiro. Esse é o momento. Já era barato. Presta atenção. Custava seis parcelinhas de R$33,25. Agora, no Black Week, até o dia 27, você vai pagar apenas seis parcelinhas de R$16,58. E você ainda pode parcelar no seu cartão de crédito, viu? Essa promoção é válida até o dia 27 ou até durarem os nossos estoques. Então, não perca tempo. Vitrinedoartesanato.com.br Você nunca acessou a nossa loja? É a loja mais completa do Brasil. Ou você pode ligar 0800-200-5300. Ô, Jean, eu posso ligar de celular? Eu só tenho celular e ainda está sem crédito. Não tem problema. A ligação a gente paga para você. 0800-200-5300. Ou no site mesmo. Vitrinedoartesanato.com.br Para quem nunca comprou, não tem nenhuma restrição. Você pode comprar em qualquer horário, tá bom? Esse é o kit maravilhoso. Quadro Flores em Crochê. E na aula de hoje, para quem chegou agora, você vai aprender a fazer a flor eslicosta. Uma homenagem à nossa super diretora. E a Cris parou em compasso aí, Cris. Então, vamos lá, gente. Olha, eu fiz aqui, então, três pontos altos, uma correntinha. Eu vou começar a emenda. Então, eu vou vir aqui neste lequinho e vou fazer um ponto baixo. Essa já é emenda. Uma correntinha, isso. E volto aqui com três pontos altos. Aí, aqui no... Opa, três pontos altos. Aqui no meio, eu vou entrar com um ponto alto. Vou aqui naqueles dois pontos altos no meio. E vou fazer um ponto baixo. E volto para cá com um ponto alto. E agora, nós vamos para o lequinho novamente, ó. Então, aqui nós vamos fazer três pontos altos. Uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo aqui. Gente, olha, um detalhe. Quando vocês forem fazer esse ponto baixo, façam sempre aonde já tem um ponto baixo. Porque tem gente que vem aqui. Tem gente que vem aqui. Então, a emenda não fica bonito, tá? Então, essa é uma dica que eu tô passando pra vocês. Sempre façam em cima do mesmo. Então, eu vou vir aqui. E vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e três pontos altos aqui. Então, gente, eu vou emendar a flor. Tá? Desta forma. Depois aqui, eu faço um ponto alto, um ponto baixo aqui. Lequinho, colequinho e venho para cá. Agora, eu vou ensinar a última carreira. Que rápido mesmo, Cris. Né? Ele é muito rapidinho. Gente, olha, aqui nas duas correntinhas, nós vamos fazer a florzinha, que é o acabamento, tá? Inclusive, você passou a endurecer aqui, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Ó, amarrei aqui, só nas pontinhas aqui, tá, gente? Que nós vamos fazer. Então, três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Vou fazer novamente. Três correntinhas, dois pontos altos. Nós vamos fazer três pétalas dessa, tá? Três correntinhas, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais uma vez. Três correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu só, como eu tô fazendo só no lequinho, então, pra eu chegar aqui até o lequinho, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Olha, vou com ponto baixo em cada ponto alto, tá? Aí, quando chegar aqui, aí eu faço a florzinha novamente. Tá, gente? Olha. Aqui a florzinha, aqui eu passei o endurece, tá? Porque se você não passar o endurece, ela, na hora que você for lavar, ela vai fazer isso aqui, ela vai encolher, tá? E aqui não, ela vai ficar durinha. E vai render o endurece, né? Aham. Vai fazer várias peças dessas. Sim. Tá, gente? Olha, bem facinho. Já? Já acabou. Mas como assim? Não, não acabou o programa, não Brasil. Se você quiser ter essa experiência na sua casa, esse encontro com o crochê, com a Cris Lurico, só você e a Cris, da sala da sua casa, do seu computador, no seu ateliê, em qualquer espaço que você escolheu pra fazer arte, fazer artesanato, tem aqui todo o material. E aí você deve aproveitar, porque a Black Week tem até 70% de desconto só no próximo final de ano pra você aproveitar. Então, olha só, cinco novelos você vai receber. Esses que são leves, como ela falou, com essa textura diferenciada. Dá pra ver que ele é mais fofinho e isso deixa ele mais leve. Dá pra fazer peças lindas. Essa linha é exclusiva, esse novelo. Você só encontra na vitrine. Não adianta pegar o nome, barroco feche, sair procurando em papelarias, armazéns e afins, porque você não vai encontrar. Então, já pega o telefone e vai ligando pra garantir o seu. 0800 200 5300. Esse kit está com 100 reais de desconto. Você tá vendo? Olha a qualidade dessa linha. Barroco feche, é da Círculo Brasil. Além disso, vai receber pote endurece. É um pote de resina... O pote endurece não, é um pote com resina endurece, que você vai poder endurecer algumas partes da sua peça ou a peça inteira. Faz muito sucesso essa resina. É exclusividade nossa também. Tem bastante quantidade aí, 500 gramas, pra você poder usar bastante e ter um efeito muito legal. Além disso, vai receber uma agulha pra crochê, três DVDs. Mas poderia ser só um, já seria um presentão, né? São três DVDs da Cris. São mais de 16 aulas pra você dominar, gente. Olha isso. Tem as técnicas aí, tem o barroco que dá pra fazer peças lindas e tantas outras técnicas, né? O crochê convencional. E olha, além disso, você vai receber todas essas apostilas. Tá vendo? Duas apostilas. É mais um complemento de informações aí. Então tem tudo que você precisa na palma da sua mão com 70% de desconto. Já era barato. Custava seis parcelinhas de R$33,25. Agora, no Black Week, custa apenas... Na Black Week, custa apenas seis parcelinhas de R$16,58. A gente fala até o centavo pra você ver que tá barato. Esse foi o cálculo máximo que a gente conseguiu chegar. 0800-205-300-vitrinedoartesanato.com.br Viu que a gente te surpreendeu esse ano na Black Week 2016? Ó, um descontão. A gente... As pessoas acham que a gente já faz muito. Aí quando chega na Black Week, a gente arrebenta. Não, arrebenta mesmo. Porque, olha, tá muito em conta. Meu Deus do céu. Arrebenta tanto quanto você, sempre. É um prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui com vocês.